Paraíso Tropical foi uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida originalmente de 5 de março de 2007 a 28 de setembro de 2007 em 179 capítulos, a trama, foi escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, e conta a história das gêmeas Paula e Thaís. Apesar de não ser uma trama tão antiga, infelizmente Paraíso Tropical já perdeu parte de seu elenco. Portanto o canal Fala Tudo irá te mostrar 9 atores e atrizes que infelizmente já nos deixou. Eduardo Galvão Na trama o ator interpretou Urbano, a notícia repentina da sua morte entristeceu a todos, o ator foi vítima de complicações respiratórias causadas pela covid-19 e faleceu em 7 de dezembro de 2020, aos 58 anos. Se você está gostando desse conteúdo se inscreva no canal e deixe seu like. Lúcio Mauro Considerado um dos maiores atores da dramaturgia brasileira, na trama interpretou Veloso, seu currículo na TV é extenso, incluindo papéis inesquecíveis como Aldemar Vigário, da Escolinha do Professor Raimundo, entre diversos outros. O ator faleceu em 11 de maio de 2019, aos 92 anos após complicações respiratórias. Caio Junqueira O ator fez uma participação especial como Romeu nos episódios que foram ao ar entre abril e maio de 2012. Muito conhecido pelo papel do policial neto em Tropa de Elite, Caio faleceu em 23 de janeiro de 2019, aos 42 anos, vítima de um grave acidente de carro no Rio de Janeiro e não resistiu aos ferimentos. Nildo Parente O ator interpretou simpático e atrapalhado por ter o pacífico, o ator começou a trabalhar na Globo em 1969, e participou de diversas novelas importantes como Pai-Herói, Guerra dos Sexos, entre outras. Nildo faleceu em 31 de janeiro de 2011, aos 75 anos, por complicações de saúde após um AVC. Rogéria Na trama a atriz interpretou Carolina, figura icônica da televisão brasileira desde a década de 1980, Rogéria foi uma das juradas do programa de auditório do Chacrinha e depois, esteve em grandes novelas e outras produções da TV Globo. A atriz e cantora, faleceu em 4 de setembro de 2017, aos 74 anos, com infecção generalizada. Daisy Lucid Na trama a atriz interpretava Iracema, era síndica do peculiar edifício Copamar. Veterana na Globo Daisy estreou na TV em 1960 na minissérie Nuvem de Fogo, e faleceu em 7 de maio de 2020, aos 90 anos de idade, vítima de Covid-19. Hugo Carvana Na trama o ator interpretou Belisario, que era o pai de Tony Ramos, Hugo teve uma carreira de mais de 40 anos na Globo, que inclui grandes novelas, como Sassaricando, Fera Ferida, entre outros. O artista faleceu em 4 de outubro de 2014, aos 77 anos de idade, após perder uma batalha contra um câncer no pulmão. Ioná Magalhães Na novela a atriz interpretou Virgínia, a personagem chamava a atenção de homens e mulheres e acreditava que a beleza era a chave para subir na vida. Foi uma das atrizes mais aclamadas da televisão brasileira. Ioná faleceu em 20 de outubro de 2015, aos 80 anos, por conta de problemas cardíacos. Ada Chazelyov Na trama a atriz interpretou Guilhomar. Fez parte da Globo desde a década de 1970, e veio a falecer em 27 de outubro de 2015, aos 63 anos, vítima de um câncer. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.